Se você não cortar o mal pela raiz, ele vai voltar. Você precisa resolver essa situação agora, não é depois. Não resolva as coisas pela metade. Você precisa ir na origem desse problema. Você precisa procurar a essência desse problema. Você precisa identificar aonde está essa crise para resolver. Porque se você não matar a Doni Bezek, ele vai voltar. E vai voltar de forma pior contra a sua vida. Com a intenção de destruir a sua vida emocional, destruir a tua casa, destruir a tua família, a sua vida espiritual. Você precisa resolver esse problema agora. Então não deixa para depois. Não adianta você vir para a igreja e dizer que está liberto de certas situações e continuar conversando com o pecado. Não adianta você vir para a igreja e continuar com o maço de cigarro em cima da geladeira. Não adianta você estar firme com Deus e de repente que foi liberto da prostituição, mas continua com contato com prostituta. Não adianta você dizer que é livre da corrupção, mas você ainda continua com amizades que facilitam para você o dinheiro. Você tem que cortar esse mal pela raiz agora. Porque senão a Doni Bezek volta pior. É preciso tomar essa decisão. Eles sabem disso. De modo que eles vão até a Doni Bezek e prendem ele. Cortam o dedo polegar da mão e do pé. Aí a Doni Bezek solta o grito. E ele diz 70 reis foram escravos debaixo da minha mesa comendo migalhas. Grita comigo, diga escravidão. Escravidão. Está fraco. 1, 2, 3, vai. Escravidão. Olhe para mim. A Doni Bezek está dizendo que 70 líderes, 70 tronos, 70 reis, 70 homens que eram donos de províncias, de nações, se tornaram escravos, comendo migalhas debaixo da sua mesa. É isso que o diabo quer fazer. Ele quer te escravizar. O diabo, ele quer te escravizar com migalhas. E você achar que isso está tudo muito bom. Achar que está tudo muito legal. Achar que está suficiente aquilo que você está tendo. Mas na verdade ele está te oferecendo migalha. Para te escravizar com essa miséria que você está recebendo. E Deus não tem migalha para você. Deus é o pão da vida. Só que ele quer te escravizar nessa situação. Para você ser manipulado por ele e não viver o tempo de Deus. Uma vez que você dá brecha para a Doni Bezek entrar na sua vida, ele te escraviza. Ele te escraviza com dinheiro. Ele te escraviza com sexo. Ele te escraviza com vício. Ele te escraviza com oportunidades. Ele te escraviza com emprego. Aí você está numa situação que você se conforma. Mas são migalhas que ele está te dando. São migalhas que ele está te oferecendo. Para prender você na mão dele. Para que você não seja livre e achar que isso é suficiente para suprir a tua necessidade. Mas se você soubesse que quando Jesus te libertar, você não vai comer migalha. Você vai receber o pão da vida. Só que a intenção dele é escravizar você. Ele escravizava os reis e cortava o polegar das mãos. Pastor, qual o significado disso? Tem muitos significados. Eu só vou dizer dois. Primeiro, quando o rei perdia o polegar das mãos, ele não conseguia mais pegar em armas. Porque ele não tinha mais precisão na pegada. O que dava a ele acesso e flexibilidade na arma dentro de uma guerra, era o polegar que ele usava. Sem o polegar, ele não conseguiria partir para a batalha. Então você percebe que a intenção de Adonibesek é desarmar os reis. Porque o diabo não quer que você lute. Reproduza isso para três pessoas e diga, o diabo não quer que você lute. Diz. O diabo não quer que você lute. É por isso que na hora que você vai orar, você enfrenta guerras. É por isso que na hora que você lê Bíblia, você enfrenta guerras. É por isso que na hora que você busca, você enfrenta guerras. É por isso que é mais fácil ficar uma hora vendo filme, do que ficar meia hora meditando na palavra de Deus. É por isso que é difícil você vir para a igreja. É por isso que é mais fácil ir para o shopping na chuva, do que vir para a igreja buscar o Senhor. É por isso que é mais fácil as coisas do mundo, do que as coisas de Deus. Porque o diabo não quer que você lute O diabo não quer que você lute pelo teu filho O diabo não quer que você lute pela tua casa O diabo não quer que você lute pelo teu casamento O diabo não quer que você lute pela tua família O diabo quer cortar o teu polegar das mãos Pra arrancar a espada da tua mão Pra você ficar sem força E passar a vida inteira comendo migalha Debaixo da mesa dele É isso que a Dona Iberzek quer Arrancar teu dedo Pra você não orar mais Pra você não lutar mais Pra você não vir mais pra igreja Pra você não mais buscar Pra você não mais clamar Mas o Senhor te trouxe aqui Pra te dizer Que esse demônio vai bater em retirada Segundo Perdendo o dedo polegar das mãos Ele também perde a sua identidade Porque os nossos dedos Representam a nossa digital A nossa digital Fala aquilo que nós somos Tá vendo quem é que tá te atacando? É o teu inimigo Tentando destruir a tua identidade Aí você fica questionando Sem saber qual é o teu propósito Sem saber se foi Deus Que te chamou Sem saber qual é o teu ministério Aí você fica na dúvida Eu não sei Será que Deus me fez Pra sofrer Pra viver uma vida infeliz Quando na verdade A Dona Iberzek Tá entrando Pra tirar a tua identidade Pra que você não tenha Compreensão Daquilo que Deus tem contigo Pra que você encalhe a situação Como um derrotado É isso que Ele quer Arrancar o dedo das mãos Pra destruir a tua chamada A sua identidade A sua convicção Pra que você não entenda O teu destino Pra que você não saiba Qual é o teu propósito Ele quer destruir a tua vida A intenção do diabo É arrancar o teu direito De lutar Pra que você não use As armas certas Contra o teu inimigo Ele quer destruir A tua chamada Ele quer parar você Porque a única intenção De arrancar o dedo O polegar das mãos É esfriar a tua fé É te tirar do propósito É tirar você Da presença de Deus Aí você fica Nesses questionamentos Pra que eu vim na terra Será que Deus Só me fez pra sofrer Será que Deus Só me fez pra ter problema É muita luta É muita luta É muita crise É dificuldade De tudo quanto é lado É a Dona e Bezek Entrando Pra colocar dúvida Na tua mente Pra você não entender O porquê que você está aqui Qual é o teu propósito Qual é o teu destino Porque quando você entender Quem você é No reino de Deus Não tem capeta Do inferno Que vai te parar Na presença O problema é que você Está aqui dentro E você não sabe A tua identidade Você não sabe Nem a autoridade Que você tem Nem os discípulos De Jesus Sabiam a autoridade Que tinha Você vê o texto Dos discípulos Dizendo Quem é esse Que até o vento E o mal Obedecem Depois que Jesus Acalma a tempestade Os discípulos falaram Quem é esse Que até o vento E o mal Obedecem Ou seja Eu não conheço ele Eu não sabia Quem ele era Aí no mesmo versículo No mesmo capítulo Posterior Quando Jesus chega Em Gadara Aparece o gadareno Manifestado Olha para Jesus E diz Eu sei quem tu és Os discípulos Não sabiam Quem era Jesus Mas o diabo Sabia a autoridade Que ele possuía O problema é que o diabo Quer arrancar A tua identidade Para que você Não saiba A autoridade Que você tem Para que você Não saiba O poder Que você tem Para que você Viva com uma vida Oprimida Em depressão Uma tragédia Emocional Para que você Viva escravo De complexos De síndromes É isso que o diabo Quer Oprimir teu filho Oprimir teu pai Tua mãe Para você ficar A vida inteira Derrotado Só sofrendo Pessimista Carregando cada vez Mais problemas Na tua alma Sem perspectiva De futuro Sem perspectiva Do amanhã É isso que o diabo Quer Ele quer arrancar A tua identidade Para que você Não entenda Para que Deus te fez E para que o Senhor Te trouxe aqui Eu digo Quem você é Você é filho de Deus Você é sacerdócio real Você é nação adquirida Você recebeu Uma autoridade Que não é da terra É do céu Você é chamado Como filho de Deus E o Senhor Nos deu autoridade Para expulsar demônios Pisarão em serpentes Pisarão em escorpiões Pegarão em serpentes E não sofrerão E não sofrerão dano algum A Bíblia diz Que o Senhor É aquele que caminha comigo Que guarda a minha lateral Que guarda a minha direita Que guarda a minha esquerda Quem entende Dá um grito de glória Aqui dentro desta casa Ele arranca o teu polegar Porque ele não quer Que você saiba Qual é a sua identidade Porque Deus te chamou E quando você souber A autoridade que está sobre você Você para de ter medo de demônio Eita Jesus Eu vou repetir Porque isso aqui é profecia Para alguém Quando você souber A autoridade que está sobre você Você para de ter medo de demônio Irmão Eu conheço gente Que fica o tempo todo assim Nossa Porque o diabo está matando muita gente Nossa Porque o diabo está deixando Muita gente doente Não porque tudo é demônio É delmo Tem gente que está tanto medo Do diabo Que não tem confiança nenhuma em Deus Você precisa conhecer a Bíblia gente O diabo só pode tocar em você Diante de dois motivos Primeiro Permissão de Deus Segundo Legalidade A Bíblia diz Aquele que é de Deus O maligno não Toca Só que as vezes Você fica atribuindo ao diabo Um poder que ele não tem Porque até para tocar em você Ele tem que pedir permissão a Deus Só que tem uma coisa Que faz o inimigo entrar na sua vida Que se chama legalidade No 3 você grita legalidade 1, 2, 3 vai Legalidade É aí onde entra Adonibesek Porque no hebraico A expressão Adonibesek Significa o senhor Das brechas Hum Então ele não entra Porque ele tem poder Ele entra porque tem brecha É dessa brecha Que ele está te atingindo Atacando a tua mente Porque a maior guerra Que você enfrenta Não é fora É na mente Para desarticular a tua vida Aí você está achando Que vai tudo de água abaixo Que você não tem chamada Que você não tem vocação Que está tudo acabando Que a sua vida É sua derrota Que é muita luta Que você está vivendo Que você não sabe Qual é o teu propósito Não sabe para que Que Deus te fez Não sabe qual é o teu destino Não sabe nem porque está aqui E eu digo Adonibesek Está cortando o teu dedo Para destruir a tua identidade Mas eu vim dizer para alguém Você é imagem e semelhança Do Criador Adonibesek Não vai destruir Porque maior é o que Deus tem para fazer Só para envergonhar o diabo Solta o glória aqui nessa casa Vai E aí